Meus irmãos, a par do Senhor, abraçou a Bíblia, Evangelho de João, capítulo por número 21, Evangelho de João, capítulo de número 21, o versículo é o versículo 15, Evangelho de João 21, verso 15, diz assim, Sim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros, Jesus, tornou a perguntar-lhe, pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe, pastoreia as minhas ovelhas, Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? Respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas, repita comigo, apacenta as minhas ovelhas, novamente apacenta as minhas ovelhas, pode tomar o seu assento, Dobre a tua atenção aqui rapidinho, nessa oportunidade, eu queria falar sobre esse discípulo apaixonado, por nome de Simão, por nome de Pedro, todos sabem que Simão, ele tinha o ofício de pescador, alguém vai dizer que Simão era empresário, no ramo da pescaria, esse Simão, tinha muitos irmãos, irmãos, e eu não quero aqui citar o nome de todos, mas em especial, eu queria destacar um, André, Simão tinha um irmão por nome de André, esse André, gente, ele tinha um dom, e quem sabe alguns dos irmãos que estão aqui nesta noite, também tenham, esse mesmo dom que André tinha, pregador, qual era o dom que André tinha? André tinha o dom de apresentar as pessoas, me prova isso na Bíblia, te provo, lembra na multiplicação dos pães e dos peixes, André vai apresentar para Jesus um rapaz, que tem cinco pães e dois peixinhos, então André tinha esse dom, o dom de apresentar as pessoas, Evangelho de João no capítulo 1, André vai virar para Simão, e vai dizer o seguinte, achamos o Messias, o mesmo André, vai apresentar Jesus a Simão, Nessa apresentação, quem já teve a oportunidade de ler o capítulo 1º do Evangelho de João, sabe, que Jesus vai trocar o nome de Simão para Cefas, sendo que nesse capítulo 1º do Evangelho de João, aqui ainda não é o chamamento de Simão, para ser pescador de homens, o chamamento de Simão, para ser pescador de homens, vai se dar, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, eu acredito que todos já leram essa narrativa, a Bíblia diz que depois de uma noite frustrante, uma noite de fracasso, uma noite de decepção, uma noite que eles tentaram apanhar peixe, e nada apanharam, diz o texto, que uma multidão estava apertando Jesus, para poder ouvir a palavra, e Jesus vai pedir o barco de Simão emprestado, para você que gosta de pregar, isso aqui dá até tema de mensagem, a noite anterior, tem noites, que se a gente pudesse esquecer, tem noites, tem noites, que se a gente pudesse descartar da nossa vida, aquelas noites de guerra, aquela noite de fracasso, aquela noite de batalha, que você virou para Deus e disse, Deus me ajuda a dormir, que até a minha mente está perturbada, essa noite foi uma noite de frustração, essa noite foi uma noite para não ser lembrada, o texto diz que pela manhã, eles estão desembarcando o barco, estão lavando as redes, e Jesus vai pedir o barco de Simão emprestado, dobra a tua atenção, Jesus vai pedir o barco do frustrado emprestado, Jesus vai pedir o barco daquele que teve uma noite de decepção emprestado, Jesus vai pedir o barco daquele que tentou a noite inteira, e nada apanhou emprestado, eu aprendi uma verdade aqui, que vai ter dias que Jesus não vai respeitar, as nossas noites de frustração, vai ter dias que Jesus não vai respeitar, os nossos fracassos, nem as nossas decepções, vai ter dias que Jesus vai virar para a gente, mesmo frustrado, e vai dizer, posso cantar no teu barco hoje? Posso pregar no teu barco hoje? Posso fazer uma visita num lar no teu barco hoje? Posso evangelizar alguém no teu barco hoje? Porque tem dias que Jesus não vai respeitar, as nossas frustrações, os nossos momentos de fracasso, e de decepção, quem é crente já entendeu a minha fala, que tem dias que a gente canta frustrado, a gente prega frustrado, a gente adora frustrado, porque a gente entende que a nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é dele, a nossa boca é dele, a nossa mão é dele, os nossos pés são dele, tudo que temos é para ele, é por ele, e é para a glória do nome dele. Diz o texto que, Simão vai afastar o barco um pouco da terra, e de dentro do barco, Jesus vai pregar para aquela multidão, quando Jesus termina o seu sermão, ele vira para o frustrado, e diz, faze-te ao alto mar, e lança-lhe as vossas redes, como em curta a história, a pesca é tão maravilhosa, que eles fazem sinal aos companheiros para o ajudar, me desculpe a redundância, mas é tão maravilhosa a pesca, que até os outros barcos estão indo a pique, diz o texto que quando Pedro chega na beira da praia, ele vai se lançar aos pés de Jesus, e vai dizer o seguinte, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador, Jesus vira para Simão e diz, de agora em diante, você será pescador de homens, aí a Bíblia diz assim, e deixando tudo, o seguiram, eu preciso que você repita essa expressão bem alto, diga, e deixando tudo, o seguiram, agora diga isso para alguém que está do seu lado, diga, e deixando tudo, o seguiram, aqui gente vai começar, o desenrolar da história de Pedro, aqui vai começar o desenrolar do ministério de Simão, não dá tempo de nós falarmos, sobre todos os episódios vividos por ele, mas eu vou destacar alguns aqui, para mim e para a sua edificação, quando Jesus acaba de multiplicar os pães e os peixes, ele vai despedir a multidão, estou falando de Pedro, não perca a linha de raciocínio, a Bíblia diz que ele despede a multidão, e ele vai dar uma ordem para os discípulos, entrar no barco, e irem para o outro lado, diz o texto gente, que quando o barco está no meio do mar, levanta-se um vento contrário, o vento não é a favor, o vento é contrário, repita comigo, vento contrário, o vento não é a favor, me explica pregador, o que é vento a favor, e o que é vento contrário, quando o vento é a favor, você não se inculpe nem de remar, o próprio vento leva a embarcação, o próprio vento se inculpe de levar a embarcação, mas o vento aqui não é a favor, o vento é contrário, o que é vento contrário pregador, vento contrário, é você empregar energia, é você fazer muita força, e não ver o resultado do teu esforço, é você se desgastar, e não ver a mudança geográfica do lugar que você está, deixa eu conjecturar aqui, é o mesmo que remar, se encontra a metros para frente, e o barco regredi sem, rema sem, e o barco regredi duzentos, faz muita força, mas não consegue mudar o ambiente, faz muita força, mas não consegue mudar o lugar aonde está, diz a Bíblia, que lá do monte, Jesus via, que eles se fadigavam em remar, e eu gostei disso aqui, o que Jesus está vendo pregador, Jesus está vendo o vento contrário, Jesus está vendo a água entrando dentro do barco, Jesus está vendo o discípulo exausto, mas agarrado no remo, eu vou repetir para ver se você entende, Jesus está vendo o vento contrário, a água entrando dentro do barco, discípulo exausto, mas agarrado no remo, Jesus não está vendo eles desistindo, Jesus não está vendo eles entregando os pontos, Jesus está vendo que o vento é contrário, que tem a água entrando dentro do barco, que tem discípulo exausto, mas está agarrado no remo, quem sabe um dizendo para o outro, a gente morre, mas morre lutando, a gente morre, mas não se entrega, a esse tipo de vento, e se tem uma coisa que Jesus gosta, é de ver em nós, esse tipo de atitude, quando os ventos contrários sopram contra a nossa vida, tem vento soprando, tem água entrando dentro do barco, mas tem crente dizendo, o meu louvor ninguém tira dos meus lábios, a minha adoração ninguém rouba, o vento é contrário, tem água entrando dentro do barco, mas tem discípulo agarrado no remo, e eu gostei disso aqui, porque do monte até o meio do mar, eu não sei dar precisão, mas é quilômetro de distância, não tem luz elétrica, não tem farol, e como que Jesus está vendo gente, se não tem luz, se não tem farol, aí o Espírito de Deus ministrou algo no meu coração, Jesus enxerga no escuro, você consegue declarar isso para alguém, diga, Jesus enxerga no escuro, aleluia, porque existe esforços que a gente faz, para o barco não afundar, e para quem está dentro dele não morrer, que marido não vê, esposa não vê, colega de ministério não vê, ou colega de faculdade não vê, amigo de ministério não vê, mas Jesus que enxerga no escuro, ele me trouxe lá do Rio de Janeiro para te dizer, eu não te perdi de vista, eu estou vendo o esforço que você está fazendo, para se manter crente, para o barco não afundar, para quem está dentro dele não morrer, glória a Deus, se te consola, e se te conforta, eu vou repetir para ver se você dá um glória, ele não te perdeu de vista, ele está te vendo, ele está vendo o esforço que você está fazendo, canarachubria, comenência, comodubria, quem sabe o que você precisa ouvir hoje é isso, eu estou te vendo, não te perdi de vista, eu estou vendo o teu desgaste, para o casamento não quebrar, eu estou vendo o teu desgaste, para se manter crente, eu estou vendo o esforço que você está fazendo, para se manter no altar, glória, e isso aqui é lindo gente, a Bíblia diz que perto da quarta vigília da noite, Jesus vem andando por cima das águas, glória a Deus, isso é três horas da manhã gente, ele vem andando por cima das águas, e os meus colegas de ministério vão entender a minha fala, Jesus está andando por cima, daquilo que eles não conseguem controlar, Jesus está pisando em cima, daquilo que eles perderam o controle, Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer, quem perdeu o controle foi você, quem está se descabelando é você, quem não sabe o que vai fazer amanhã, é você, mas ainda estou no controle da tua vida, ainda estou no controle do teu ministério, ainda estou no controle da tua casa, ainda estou no controle da tua família, se você puder, segura na mão do teu amigo, porque caiu uma graça aqui, faz ele acreditar nisso aqui, diga, ele ainda está no controle da tua vida, oh glória, diga para ele, só de você estar aqui, é porque ele ainda está no controle, só de você continuar cantando, é porque ele ainda está no controle, só de você não ter desviado, é para, oh glória, ele ainda, dizendo que o vento é contrário, a noite está muito escura, meu pastor Neemias, e eles não conseguem identificar que é Jesus, eles pensam que é um fantasma, me explica isso aqui pregador, porque que eles começam a gritar, porque existe um mito entre os pescadores, era uma lenda, que quando visse um fantasma, é porque o barco iria afundar, agora você entende o porquê dos gritos, imagina, um olhando para o outro, e dizendo, valeu a pena remar contigo varão, valeu a pena lutar com você, mas olha quem está vindo aí, oh, acabou, terminou, já se sentiu assim, eu sei que aqui não é um fantasma, mas tem dias, que alguns fantasmas, vem assombrar, a gente dizendo, gastou tua juventude a toa, abriu mão de tanta coisa a toa, se dedicou tanto a toa, fez tanta coisa para nada, vai morrer aí, quem te prometeu, que você iria chegar do outro lado, cadê ele agora, acabou a tua história aí, mas graças a Deus, que aqui não era um fantasma, era Jesus que estava indo ao encontro deles, e eu vim aqui para profetizar, para quem tem glória para dar, ele está indo ao teu encontro, ele está indo ao teu encontro, e se alguém tiver mão direita para levantar, levante, porque Deus me trouxe aqui para profetizar, não vai morrer ninguém, não vai afundar ninguém, a promessa ainda está de pé, se ele prometeu que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado, se ele prometeu que vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua história, Jesus está um brado dizendo, sou eu, não temas, pregador, o que está acontecendo aqui? Jesus não está acalmando o vento primeiro, Jesus está acalmando quem está dentro do barco primeiro, porque quem foi que disse para você, que a prioridade de Deus é resolver teus problemas externos, primeiro ele resolve aqui, primeiro ele trata aqui, glória a Deus, você entende essa palavra? tem gente dizendo, abre a porta, restaura meu casamento, faz um milagre, Jesus está dizendo, primeiro eu vou fazer um milagre em você, primeiro eu vou colocar no lugar, as coisas que estão fora do lugar, dentro de você, eu vou organizar os teus sentimentos, eu vou organizar as tuas emoções, e depois que eu fizer um milagre dentro, oh glória, para mim operar o milagre do lado de fora é fácil, a psicologia diz, que a crise interior, é pior do que uma enfermidade, porque para uma dor de cabeça, dá um dor flex, um paracetamol, e para a crise da alma, e para a dor da alma, o obreiro que foi me buscar, eu disse, estou sentindo muita dor, um dor flex resolve, mas e quando dói aqui? quando a crise é aqui, lembra de Ana? o sacerdote diz, você está embriagada, e ela diz, eu estou embriagada a coisa nenhuma, a minha guerra sacerdote não é fora, eu estou atribulado aqui dentro, aí o sacerdote diz, que o Deus de Israel, lhe conceda a tua petição, deixa eu liberar uma palavra para a tua vida aqui, ela está ouvindo no templo, o que não ouvia dentro de casa, dentro de casa o marido dizia, não te sou melhor do que dez filhos, mas dentro da igreja, ela ouvi, Deus de Israel vai conceder a tua petição, é por isso que é gostoso, vir para cá arrebentado, moído, quebrado, porque aqui a gente ouve coisas, que não ouviria, ouvindo o programa de fofoca, aqui a gente ouve coisas, que não ouviria, vendo o Faustão, aqui a gente ouve coisas, que não ouviria, vendo um programa alheio, deixa eu fazer uma pergunta, nesta noite, quem já ouviu a voz de Deus, nesta noite, tem um grito de glória, faz aquele barulho, que o diabo não gosta, você está na clínica de Jesus hoje, ele está dizendo hoje, eu organizo os teus sentimentos, e eu quero que você levante as tuas mãos, para receber essa palavra, Jesus disse, deixo-vos a minha paz, a minha paz, vou lá, dou, eu não a dou, como dá o mundo, se tem alguém para receber, receba, deixo-vos a minha paz, e o que é paz, pregador, paz, é a ausência de guerra, Jesus está dizendo, eu vou arrancar, essa guerra interna, hoje, de dentro de você, eu vou arrancar, essa crise, na tua mente, e vou ministrar, a minha paz, 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 já tem jovem, recebendo desse lado, já tem jovem, recebendo do outro lado, tem jovem, recebendo na galeria, tem jovem, recebendo aqui na frente, eu deixo-vos a minha paz, eu deixo-vos a minha paz, se você puder, nesse ambiente, que Deus está tratando, dá um abraço, no teu amigo aí, e se você puder, te ramando, te promo, e promenênso, e terminou, comandara, promenantere brea, E que a multidere prominar E que ela mandara prominitre e promudubri assar E que ela mandara prominitre e comudubri assar E que ela mandara prominitre e promanara gaio e joma Oh, se alguém trouxe glória a Deus para essa reunião Daqui a pouco eu volto a pregar Porque caiu uma graça de Deus aqui agora E aí Boa noite! Bom, arrepiado aqui, soubendo, não temos. Pedro diz assim, eu falo de Pedro, se é tu mesmo manda eu ir ter contigo, Jesus diz vem, não está no texto e eu também não quero ferir, quem sabe quem está dentro do barco dá uma murmurada dizendo, já vai ele, ninguém desceu, só ele que desce, quer ser o diferenciado, quer ser o melhor, e aqui em Betim não tem, só lá no Rio de Janeiro, quer ser o melhor, quer ser o diferenciado, de repente Pedro olha para o vento, para o mar encapelado afunda, quem sabe alguém vai dar uma gargalha dizendo, ela quis ser o melhor, afundou, mas Pedro é um crente inteligente, já afunda gritando, socorre-me, Jesus estende a mão, socorre, e diz o texto que quando ambos entram dentro do barco, o vento cessa, eu estou falando de Pedro ainda, Jesus reúne os discípulos e faz a seguinte pergunta, quem dizem os homens ser o filho de Deus, alguém abre a boca e diz, tem alguém dizendo que você é Elias, alguém está dizendo que você é Jeremias, alguém está dizendo que você é João Batista, ou um dos profetas, e Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, o que vocês pensam de mim? Pedro levanta a mão e diz, posso dar uma palavra? quem sabe alguém dá uma catucada dizendo, já vai ele de novo, Pedro diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, quem sabe alguém catuca dizendo, vai tomar uma burro doada agora, e Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou esse mistério, mas meu pai que está nos céus, eu te digo que tu és Pedro, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, que sou eu, edificarei a minha igreja, e bombagira não quebra ela, sepilita não quebra ela, sem disseram não quebra ela, encantamento não quebra ela, oh glória, as portas do inferno, não prevalecerão, contra ela, quem sabe Pedro todo bobo, o Espírito Santo me usa, estou cheio de Deus, Jesus vira para Pedro agora e diz, Pedro, é necessário eu padecer Pedro, Pedro diz assim, tem dó de ti, Jesus vai olhar além de Pedro, Jesus diz assim, para trás de mim Satanás, porque você me serve de pedra, de tropeço, e eu fiquei pensando, meu amigo Davi, porque Pedro está dando lugar para o diabo, hein gente, porque que Pedro está emprestando a boca para o diabo, porque Pedro não consegue entender, essa linguagem padecer, quando Jesus diz padecer, ele não compreende, essa linguagem, eu vou te provar no texto, porque Pedro pensava, que Jesus viria montado, num cavalo branco, que restauraria o reino de Davi, tiraria o povo do jugo de Roma, tanto é que Pedro, não tira a espada da bainha, Pedro está dizendo, para cortar a orelha, estou dentro, para cortar a cabeça, não vejo a hora do Senhor, arrumar um tumulto, Pedro não está entendendo, que a libertação aqui, não é física, que Jesus veio trazer, Jesus veio trazer, a libertação da alma, ou a libertação, não é do lado de fora, a libertação é dentro, ou glória, Deus Pedro não entende, e outra coisa, que eu pude observar gente, é que Pedro está vendo, Jesus arrebentando, tem lugar que Jesus chega, que tem gente que pega jumento, que nunca foi usado, tira a roupa do corpo, faz de tapete, e quando Jesus começa a passar, com palmas, eles começam a gritar, dizendo, osanas ao rei, bendito que vem em nome do Senhor, tem lugares, que Jesus tem que sair, pela tangente, que querem fazer dele rei, quem sabe Pedro está pensando, evangelho é isso, evangelho é tapete vermelho, evangelho é glamour, evangelho é ser aplaudido, gente, isso é coisa de homem, evangelho não é tapete vermelho, evangelho não é glamour, evangelho é cruz, evangelho é padecer, evangelho é sentir dor, evangelho é ter marcas, e tem gente na igreja, que só quer a parte boa do evangelho, quando chega a hora de chorar, quando chega a hora de padecer, abre a boca e diz, não estou na igreja, para passar por isso, Deus não me chamou, para ficar engolindo sapo, e eu não sei, se você vai dar uma glória por essa, crente não engole sapo, crente engole brejo inteiro, dando glória, glória a Deus, aleluia, aleluia, você não está aqui, meu filho, para ficar de piquinho, nem com o nariz empinado, dizendo, não aceito, eu não aceito, você está aqui para obedecer, você está aqui para... Deixa eu falar um segredo, para você que está correndo atrás de fama, para você que está correndo atrás de sucesso, evangelho não é sucesso, evangelho é marcas, a gente tem mais marcas do que sucesso, enquanto alguém está dizendo, rapaz, Deus está te honrando, enquanto alguém está dizendo, rapaz, Deus está abradando a tua vida, nos bastidores, só a gente sabe como a gente está se desdobrando, para ficar crente, para ficar no altar, e olha para cá, eu vou te aburrecer, mas eu vou falar, tem gente, que se apaixona com a nossa vida no altar, se apaixona com o carro que a gente tem, se apaixona com a casa que a gente tem, sua mão se apaixona com a nossa história, por detrás de uma honra, tem uma história, meu filho, ninguém caiu de paraquedas aqui não, meu filho, ninguém, oh glória a Deus, oh pagamos o preço, para chegar aqui, tem a casa de alguns crentes, que eles não usam nem mais a Bíblia, eles usam a caixinha de promessa, e a caixinha de promessa é uma delícia, vamos ouvir mamãe, o que Deus tem para falar, aí pega a caixinha, pode passar céu e terra, mas as minhas palavras não vão de passar, ainda não é essa que eu quero ouvir, vamos ver outra, aí pega, a porta que ele abre, ninguém fecha, eu ainda não li na caixinha de promessa, escrito, sereis perseguidos por causa do meu nome, eu ainda não peguei na caixinha de promessa, escrito, aquele que quer viver em Cristo, piamente, padecerão perseguição, eu ainda não peguei na caixinha de promessa, escrito, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu venci, 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 só quem está recebendo essa palavra, faz aquele barulho, que o diabo não gosta, eu venci, eu venci, olha para cá, quem casou com o glamour do evangelho, um dia vai divorciar, quem casou com os tapetes vermelhos do evangelho, um dia vai divorciar, porque vai chegar um tempo, que Deus vai provar o teu amor, para ver se você o ama de verdade, para saber se você tem raízes, para saber se você tem estrutura, glória a Deus, Jesus mira para, Pedro e diz para trás de mim Satanás, porque você me serve de pedra de tropeço, quem já tropeçou aqui levanta a mão, quem já deu uma topada, você vai pegar a minha fala aqui, tem topada que é tão feia, que arranca a unha, tem umas que quebram o dedo, tem umas que torcem o tornozelo, eu dirigi a igreja há 5 anos gente, e eu me lembro que meu carro deu um problema, e eu morava perto da igreja, e eu falei para minha esposa, deu problema, vamos a pé, e sabe como é mulher, mulher quer andar com salto 20, e aonde eu moro gente, o diabo caiu como raio, a terra está sem forma e vazia, não dá para ficar andando na elegância, e ela pá, 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 daqui a pouco tropeçou gente, torceu o tornozelo, estava perto da igreja, e eu falei, não dá tempo mais para voltar, e é aquele dia que não vem obreiro, que não vem levita, e eu falei para ela, hoje eu vou ter que ser tudo, vou ter que cantar, vou ter que pregar, vou ter que dar lugar, vou ter que profetizar, e ela cheia de dor, e eu falei, segura aí, que quando acabar, a gente resolve isso aí, e ela se torcendo, é o Espírito de Deus, falou um negócio no meu coração, quando o propósito, é maior do que a dor, vai sem unha, vai com o dedo quebrado, vai arrastando o pé, mas vai, glória a Deus, e se tem uma coisa, que o diabo fica revoltado, é quando você diz, estou desempregado, mas eu canto a si mesmo, estou doente, mas eu adoro a si mesmo, estou quebrado, quando o propósito, é maior do que a dor, até com chikungunha, com zika, tu pega o celular, ainda grava dizendo, vou melhorar, estou voltando, continuo orando, e creio que daqui a pouco, vou mandar fogo no capeta, porque crente, quem é crente, não depende de circunstância, ele é crente, independente da circunstância, nada cala a sua voz, nada detém a sua caminhada, nada detém o seu foco, os seus projetos, Jesus diz, Pedro, eu vou morrer, Pedro, Pedro diz assim, eu estou disposto a morrer por ti, Jesus dá uma olhada para, para Pedro, e diz assim para Pedro, antes que o galo cante, você não vai me negar uma, nem duas, você vai me negar três vezes, vai ser pesado o que eu vou falar agora, mas é desperta jovem, Jesus diz assim, mas quando você se converter, é Jesus dizendo, tu tem cara de crente, mas ainda não é não, você parece que tem raiz, mas é raso, você tem cara de vaso, mas é cambuca, mas quando você se converter, quando você se converter, aí você vai fortalecer os teus irmãos, e Pedro diz, nunca vai acontecer isso, eu nunca vou te negar, vai ficar pesado agora gente, tem gente que faz juras de amor, perto da gente, estou contigo, mas Jesus agora é preso, quando o bicho pega, está escrito, e Pedro seguia de longe, não tem gente assim, que quando o bicho pega, fica na janela, dizendo, quero ver se vai sair dessa, quero ver se vai vencer, quero ver se vai dar a volta por cima, Jesus é preso, é levado para um palácio, para a gente encurtar a história, nesse palácio tem um pátio, e é noite gente, está frio, não negar a noite é fácil, está escuro, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ser crente no escuro é fácil, você é vaso no escuro, é fácil, o problema é que agora, vão acender uma fogueira, e fogueira ilumina, quando iluminou, a mulher disse, olha quem está aqui, dá uma catucada desse crente, diga, Deus vai clarear muita coisa, só para mostrar quem é quem, Deus vai acender a fogueira, só para mostrar quem está do teu lado, só para mostrar quem tem aliança contigo, a máscara de muita gente vai cair, a capa de muita gente vai cair, Ele vai acender a fogueira, aí a mulher diz, mas você fala igual a Ele, conheço não, mas o teu jeito é dEle, tem uma parte que é dura gente, tem uma parte que Pedro vai negar com o juramento da vida, e como é que o judeu faz? judeu coloca a mão na coxa, ele diz, eu juro pela minha própria vida, não conheço, nunca vi, aí Lucas 22, 66, depois você lê em casa, diz assim, e Jesus olhou para Pedro, pensa nesse olhar hein gente, esse olhar não é um olhar acusador, quem sabe, porque o olhar diz tudo, quem sabe nesse olhar, Jesus está dizendo, imagina se eu te entrego para Satanás hein, viraria um macumbeiro, nem te entreguei, e você já fez isso tudo, aleluia, aí o galo canta gente, quando o galo canta, entra o drama de Pedro, o que é que eu disse para você guardar, e deixando tudo, o seguiram, entra o drama de Pedro, por que o drama de Pedro? porque Pedro vai desviar, me prova na Bíblia, eu te provo, Pedro volta a fazer o que tinha abandonado, monta a banca da pesca, reúne os pescadores, e diz gente, estou de volta hein, estou de volta, quem sabe alguém vai comprar peixe, e quando chega para comprar preixe, alguém diz, mas tu pregou para mim rapaz, tu disse que era discípulo dele, não meu negócio agora é tainha, pescadinha, e eu estou trabalhando muito com traíra agora, eu vou pescar, só vem traíra, só vem traíra, Pedro vai desviar, e para a gente curta a história, ao terceiro dia Jesus ressuscita, as mulheres vão lá no sepulcro gente, quando chegam lá, a pedra está removida, Jesus vira para as mulheres, se encontrando com elas, e diz, avisa Pedro, que eu ressuscitei, e estou indo lá para a Galiléia, me encontrar com ele, gente, Pedro está desviado, Pedro voltou a fazer, o que tinha, é o que tinha abandonado, Pedro traiu, traiu, negou Jesus, mas a primeira pessoa que Jesus pergunta, depois de isso o reto é Pedro, é o Espírito de Deus, ministrou um negócio no meu coração, se vale um glória dê, a graça é muito maravilhosa gente, porque tem dia que a gente erra, que a gente peca, e se depender da gente, a gente larga tudo, a gente abandona, mas tem dias que a gente não procura Jesus, mas ele toma a iniciativa de nos procurar, e diz, eu não te deixo parar, eu não te deixo parar, eu não te deixo desanimar, cata a mão de alguém, cata, cata, cata a mão de alguém, cata a mão de alguém, segura, porque nesse desperta jovem, a gente vai fazer raiva para o diabo, diga para alguém, Jesus te procura, diga para alguém, Jesus te procura, diga, ele não vai te deixar parar, ele não vai te deixar desviar, ele mandará candarábia, levanta a mão desse teu amigo, aí para cima, levanta, 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 toda igreja, levanta a mão, levanta, 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 levanta a mão, levanta a mão desse crente, eu já vou voltar a pregar, mas eu preciso fazer isso aqui, para a vergonha de Satanás, e para a glória de Deus, quem acredita que essa noite, é noite de restauração, abre a boca agora, e dê um minuto de glória, a glória, a glória, a glória, ele mandará chupria, eu não te deixo parar, glória a Deus, Deus me trouxe aqui, para profetizar para alguém, a glória da última casa, será maior, será maior, será maior, será maior. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Olha para cá que eu já estou caminhando para o fim e não vou te cansar. Capítulo de número 21 diz que é a terceira vez que Jesus se manifesta. Depois de ressurreto. Pregador, em que ocasião Jesus está se manifestando? Depois você lê. Depois de uma noite inteira que eles tentaram apanhar peixe. E não apanharam o que? Nada. Isso te lembra alguma coisa gente? Lembra alguma coisa? Noite toda e não apanhar nada? Pedro voltou para aquela vida frustrada. De trabalhar a noite inteira. E não apanhar nada. Por que que não apanhou nada pregador? Porque depois que Pedro começou a seguir Jesus. Nem com dívida ele ficava. Que quando ficava com dívida Jesus dizia vai pescar. E o primeiro peixe que subir tem um dinheiro na boca dele. Paga a minha tua dívida. Para que que foi largar o chamado? Para que que foi abandonar o altar? Glória a Deus. E eu aprendi uma coisa gente. Quem foi chamado para viver do altar. Não vai se sentir realizado em outro lugar. Porque o sangue já queima pelo altar. Glória a Deus. Só se sente realizado cantando, pregando, evangelizando, abraçando, ganhando alma, abençoando vidas. Me explica isso aqui pregador. Pedro está tentando abrir uma porta que Jesus já fechou. Jesus está dizendo essa porta de pescar peixe. Eu já fechei. Você quer ser empresário quando eu te chamei para o altar. É Jesus dizendo eu vou te calçar Pedro. Eu vou cuidar da tua casa Pedro. Eu vou pagar as tuas contas Pedro. O problema é que você duvida que eu te chamei Pedro. Pare de ficar tentando abrir portas que eu já fechei. Tu é do meu altar. Tu é meu. Eu te separei. E olha para cá. Jesus é irônico gente. Porque o texto diz que Jesus não se dá a conhecer. Eles não reconhecem que é Jesus. E olha a ironia. Jesus diz, joga a rede no lado direito. É Jesus dizendo, joga no raso aí. Em Lucas 5 ele manda em águas profundas. Aqui Jesus diz, joga no raso. Quando ele joga a rede. É tanto peixe. Que a rede está se rompendo. Glória a Deus. Perdão. A rede não se rompe gente. Mas é tanto peixe. A Bíblia diz, 153 grandes peixes. Glória a Deus. A Bíblia diz que Pedro está tomando banho nu. Pode ler o texto. Jesus é irônico demais gente. Pedro não vem remando. Pedro vem nadando. Quando chega na beira da praia. O peixe nem chegou. Jesus já está assando o peixe. E eu gostei do que eu li gente. Se vale um glória a Deus. Pedro nega numa fogueira. Jesus acende outra. Pedro nega numa fogueira. Jesus acende outra. Pedro nega numa fogueira. Jesus acende outra. Porque tem dias que o diabo acende algumas fogueiras. Para queimar nosso nome. Para queimar nossa moral. Para queimar nosso ministério. Mas em contrapartida. Jesus acende outra fogueira. Para restaurar quem está fraco. Para levantar quem está caído. Para animar o desanimado. Tem fogueira aqui. 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 Glória a Deus. Jesus vai acender a fogueira. Da restauração. Aqui hoje. Eu termino. Senta aí Pedro. Tu me amas. Mais do que estes. Tu sabes que eu te amo. Não parece que Pedro está respondendo a altura. Hein gente. Tu me amas. Te amo. Mas vamos interpretar o texto. João está usando o termo ágape. Pedro está perguntando. Você me ama com amor ágape? Jesus está perguntando. Você me ama com amor ágape? Pedro não responde no ágape. Amor sacrificial. Alguém condição. Pedro responde no filos. Três tipos de amor. Pedro está dizendo. Eu te amo como companheiro. Como colega. Esse tipo de amor. Eu ainda não tenho para te dar não. Porque Pedro está frustrado gente. Acabou de trair. Aí Jesus pergunta de novo. Pedro. Jesus. Tu tem ágape para me dar? Ele diz. Ágape não. Eu tenho filos. Eu gosto de Pedro gente. Porque Jesus não está à procura de perfeição. Jesus está à procura de integridade. Ele não quer que você dê uma coisa que você não tem para dar. Ele gosta de gente que abre a boca. Eu queria até ser crentão. Mas eu sou desse jeito aqui. É desse jeito que eu vou te usar. Eu queria até fazer mais. Mas a minha limitação Jesus. É nessa limitação que eu quero te usar. Glória a Deus. É por isso que na terceira vez. Pedro se entristece. Porque Jesus está pedindo ágape. E eu gostei da conversa gente. Porque Jesus sempre termina dizendo. Apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Pedro está dizendo. Eu não tenho o que o senhor quer. Mas Jesus termina dizendo. Apacenta as minhas ovelhas. Gente. Por menos. A gente bloqueia no zap. Por menos. A gente bloqueia no facebook. Por menos. Não frequenta a minha casa. O camarada negou. O camarada desviou. E Jesus está dizendo. Para mim. Tu ainda vai apacentar o que é meu. Tu ainda vai cuidar do que é meu. Tu ainda vai cuidar do que é meu. Quem sabe tem gente aqui. Se achando a pior pessoa do mundo. Dizendo. Desviei. Voltei a pescar. Eu estou nesse despertajão. Mas estou todo enrolado. Será que Deus me ama ainda? Será que ele tem algum projeto comigo ainda? Eu estou me sentindo um lixo. Mas Jesus me trouxe aqui para te dizer. O meu pensamento ao teu respeito. Não mudou. Eu estou tomando. Eu estou. Lembra de Ananias? Quando Jesus diz para ele. Vai até a rua direita. Que tem um homem lá. Por nome de salto. Vai orar por ele. Sem gosto de muito. Eu tenho ouvido a cerca dele. Glória a Deus. Aí Jesus dá um grito no ouvido dele. Dizendo vai. Porque ele é para mim Um vaso escolhido Para você não presta Mas para mim presta Para você não vale nada Mas eu ainda tenho um negócio com ele Oh glória a Deus Eu queria que você fosse profeta de Deus Para alguém que precisa ouvir isso Profetiza isso para alguém Diga Deus não mudou o pensamento dele ao teu respeito Diga isso para o teu amigo Diga Oh glória a Deus Diga para ele Ele ainda te ama Glória a Deus Ele ainda vai te levantar como pregador Ele ainda vai te levantar como profeta Ele ainda vai Oh glória já tem gente recebendo ali Levanta a tua mão Faz aquele barulho que o diabo não gosta Ele não abre o mão De você Eu estou sentindo o Espírito de Deus visitando vidas aqui agora E dizendo eu te perdoo Eu te dou uma nova chance Eu te dou uma nova oportunidade Levanta a mão quem está comigo aqui Eu te perdoo Eu te dou uma nova chance Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu vou gritar para ver se alguém grita junto comigo Eu te amo 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 Onde gente Não é na barba não É na cabeça Depois que desce na cabeça Muda a cara Depois que muda a cara Muda a roupa Depois que muda a roupa Pega no pé Glória a Deus Porque O problema é que não mudou aqui Depois que muda aqui Muda tudo Muda tudo A primeira pregação 3 mil Eu termino aqui A segunda 5 mil Não está no texto E eu também não quero ferir Imagina os fofoqueiros de plantão Dizendo gente Sabe o desviado O peladão O enrolado Pastou agora E você não tem noção Não tem lugar Para colocar tanta gente Fica de pé agora comigo Fica de pé Fecha o corredor aí Dê as mãos Fecha o corredor Tem uma graça aqui no altar Gente Tem uma graça aqui no altar Quem acredita que o Espírito de Deus Vai soprar forte aqui agora Tem muita gente aqui que vai fazer história Tem gente aqui que hoje está embaraçada Que está enrolada Que Jesus está dizendo Eu ainda vou te usar como profeta nesse Brasil Ainda vou te levantar dentro de Minas Gerais Para fazer história nesse estado Levanta a mão do teu amigo aí para cima Gente Aleluia Aleluia Jesus está pegando Está pegando Está pegando Está pegando ali do lado Está pegando lá atrás Eu ainda vou te levantar Eu ainda vou te levantar Eu já vou orar Eu já vou orar Mas o Espírito de Deus vai soprar Aqui agora Você que não é batizado do Espírito Santo Abre a tua boca para dar glória Enche 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 Batiza agora Batiza agora Arrebata agora Oh glória Isso Enche Enche E está pegando os músicos aqui Enche 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 Lá na galerinha Enche 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 Vai 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 Eu estou vendo Armaduras sendo liberadas Aqui agora Eu estou vendo Descer do céu Vestimentas novas E Deus está me dizendo Eu vou levantar o exército Eu vou levantar o exército Recebe 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 Pegou 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 Pegue! 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 Vai ter gente que vai passar essa noite falando em línguas Vai ter gente que vai ter dificuldade até pra dormir Você vai voltar pra casa cheio da glória Você vai voltar pra... Ai, 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 ai Pegou, pegou Pega, pega, pega Pega, 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 pega Se é verdade o que eu tô falando aqui Ai, 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 ai Gente, eu tô com vontade de voar aqui Ele mandará chupria Ô glória Jesus vai salvar muita gente aqui hoje Jesus vai restaurar Ele mandará chupria Ele mandará chupria Ele não abriu mão de você 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 Ele não, ele remina Eu quero conhecer você Que voltou a pescar Você que se afastou Você que não é crente Que está dizendo pregador Tu contou a minha vida aqui hoje Eu preciso voltar para Jesus Eu preciso voltar para a igreja Cadê a primeira pessoa? Sai do teu lugar Vem aqui pertinho da câmera Vem aqui na frente Glória a Deus Eu quero conhecer a primeira pessoa Vem Glória Glória Se tiver vindo alguém Vai ajudando aí A chegar aqui na frente Glória a Deus Você não pode sair daqui Para voltar a pescar Hoje é noite de viver Uma nova vida em Cristo Glória a Deus Aleluia Cadê a primeira pessoa para Cristo? Glória a Deus Sai do teu lugar Glória a Deus Vai fazendo um sinal Cadê a tua mão Que você está vindo aqui Glória a Deus Aleluia 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 Deus está te chamando Para um tempo de restauração Glória a Deus 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 Está vindo já a primeira Glória a Deus Glória a Deus Se temos a primeira Temos a segunda Glória a Deus Glória a Deus Isso vai ajudando Vai ajudando Glória a Deus A chegar aqui na frente Glória a Deus Glória a Deus Isso Você que está no telão aí Glória a Deus Que quiser se reconciliar aí fora Procura um obreiro aí Procura um obreiro aí Diz pra ele Eu quero mudar de vida Eu quero sair daqui Transformado Já temos aqui a segunda Na primeira pessoa Cadê a segunda? Glória a Deus Aleluia Se ajunte com essa jovem Que se ajunte com ela Aleluia Vem Pedro Vem Pedro Essa é a noite da tua nova chance Da tua segunda oportunidade Aleluia 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 Isso está vindo ali mais uma Isso Oh tem muita gente vindo Eu sei que tem mais Venha Venha Pedro Tem gente aí na galeria Que precisa mudar de vida Glória a Deus Você está sentindo falta da igreja Você está sentindo saudade do altar Venha Ele mandará Venha Aleluia Aleluia Também você está se sentindo constrangido Devido ao número de pessoas que estão aqui Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Mas aproveite essa oportunidade Venha correndo no altar Glória a Deus Isso está vindo mais uma Glória a Deus Venha Venha Aleluia 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 Venha se reconciliar Venha se reconciliar Venha se reconciliar Venha hoje Renovar a aliança Renovar a aliança Venha O Espírito de Deus está te chamando Venha Aleluia Tem mais duas Está vindo outro Está vindo mais uma vez Venha 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 Aleluia Venha 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 Aquele lugar não é aí não Pedro Deus não te chamou para ficar vivendo essa vida E não, Pedro, vem Aleluia 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 Eu já entrego o microfone aqui de direito Mas eu sei que tem mais algumas pessoas aqui Para entregar a vida a Cristo Algumas pessoas aqui não podem amanhecer afastadas da igreja Algumas pessoas aqui precisam acordar crente Aleluia Isso, está vindo mais uma ali Está vindo mais três Aleluia Venha Venha Oh, Aleluia Venha Espírito Santo te chama Eu sei que teu coração está queimando aí Eu sei que está tendo uma guerra, Espírito, Álvaro Você não sair do teu lugar Mas o Espírito Santo está te convidando hoje para essa nova vida Oh, essa juventude vai te abraçar Glória a Deus Oh, se Jesus não vier, ano que vem você vai estar integrado aí nesse desperta jovem Vai estar Chegou, Glória Está vindo mais gente ali Oh, Alemão, Garáxupria Ele te chama Ele te chama Gente, eu sei que tem muita gente aqui hoje Jesus quer salvar pelo menos umas trinta pessoas aqui hoje Ele mandará a churibicandarai Venha, venha Venha Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Cadê você? Cadê você? Vem rapidinho Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus 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 abençoe a todos Sonhe em mim Glória a Deus Glória a Deus Vamos orar por essas pessoas Que estão aqui à frente Você já pode estender as mãos Essas mãos de profetas Essas mãos ungidas Porque o sangue do Senhor estará passando sobre essas vidas aqui O sangue de Jesus Cristo estará Cobrindo, apagando os pecados Lavando Tirando tudo aquilo que não presta E trazendo a nova criatura em Cristo Jesus Eu quero convidar o pastor Jair para orar Com essas vidas que estão aqui Eterno e Glorioso Deus Nós te louvamos Nós chegamos nesse tempo com essas vidas Que tem chegado ao Teu e o Seu Espérito Senhor Te prenda com as mãos Liberta tudo aquilo que não provém de Ti Meu Deus Abençoe a sua vida Que elas possam ser uma bênção Por lá Que eles possam ser uma bênção Uma igreja E uma bênção Na sociedade Deus Liberta Abençoe a sua vida Que não provém de Ti A grávida de Jesus Para que eles possam Senhor Te servir todos os dias da Tua vida Deus Usa de minério fórdia Para com essas pessoas No nome de Jesus Amém Glória a Deus Igreja A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Nós todas as coisas A Deus e o mundo a fé Música Eu estou a amar Música Música Legenda Adriana Zanotto